Na quinta-feira da semana passada, nós demos cumprimento a um mandado de prisão expedido de um cidadão que estava descumprindo medida protetiva aqui no município. A vítima já tinha solicitado as medidas protetivas com ordem de afastamento e ele não respeitava essas ordens, essa proibição. Entrava em contato com a vítima, mandava ameaças, disse que tinha adquirido uma arma de fogo para matá-la, ameaça dos familiares, uma situação bem crítica. Então nós pedimos, nós representamos a justiça pela prisão dele, que foi deferida. E nós demos cumprimento ao mandado de prisão no seu local de trabalho, que é lá nas sementes arco-íris. Bom, doutora, é importante a gente lembrar que numa situação como essa, de descumprimento de medida, ele já vinha praticando, pelo que a senhora narrou, ameaças também a essa vítima. Sim, ela já tinha registrado o boletim de ocorrência. No primeiro momento, na verdade, ela nem quis representar contra ele. Ela só queria as medidas protetivas para ele não se aproximar dela, que eles tinham terminado o relacionamento. Mas, mesmo assim, ele continuou, ele continuou com as ameaças, invadiu a casa dela. Fiz o pedido de prisão com base nisso. E, posteriormente, na semana passada, intensificou mais, porque ele disse que tinha adquirido uma arma de fogo para matá-la. Então, foi necessário o cumprimento da prisão dele.